Estas duas pinturas que estão sendo apresentadas pela Galeria Ibacatu fazem parte da minha pesquisa recente que estou desenvolvendo no doutoramento em artes plásticas na Universidade do Porto em Portugal. Em ambos os trabalhos eu discuto a formação de uma imagem híbrida, de uma imagem que se consolida a partir de procedimentos tradicionais de pintura, mas também com a entrada de outras técnicas, como a serigrafia, por exemplo. Então ocorre uma fusão dessas duas linguagens na construção da imagem. A imagem discute essa relação com a artesania, com a manualidade, mas também apresenta uma discussão em torno da mecanicidade. É um processo de construção que se dá a partir da sobreposição de inúmeras camadas, que começam muito lentamente com coberturas muito finas, muito ralas de situações cromáticas, que vão servindo como uma espécie de um território para que essas imagens sejam impressas, sobrepostas e acumuladas em cima desse território cromático. Nesse caso, essas imagens impressas partem tanto de uma relação de ornamento, quanto com uma relação com a palavra e a linguagem, onde essas duas coisas se fundem e tentam, de certa forma, se aproximar de uma discussão um pouco mais urbana, um pouco mais próximo da paisagem, para que também traga para o trabalho a possibilidade de se encarar esta construção, tanto por um sentido abstrato, quanto por um sentido figurativo. A pintura, a partir da sua colocação abstrata, ela deixa em aberto essa possibilidade de se perceber tanto uma paisagem, quanto uma abstração pura. Ela traz esses elementos da natureza, esses elementos da cidade, essas expressões gráficas como as picheções, os grafites, a colocação do spray, tudo isso para dialogar juntamente com uma construção que se dá por um sentido de questionar a problemática das imagens hoje no nosso tempo.